Muita gente reclama que site de notícia LGBT só tem fofoca de famoso ou notícia de homens sem camisa que fulano foi na praia mostrando uma grande mala ou que um famoso falou isso, falou aquilo e dizem que notícias mais relevantes de política que impactam a vida das pessoas LGBT diariamente não tem tanto espaço nesses sites de notícia LGBT. De fato, se você for nesses sites, você vai encontrar muito mais notícias de gente famosa, notícias de famosos que saíram do armário e notícias de real impacto, elas vão estar em menor quantidade. Só que ao invés de só reclamar, eu acho que a gente pode aproveitar esse momento, esse mês do orgulho LGBT e pensar um pouco em por que que isso acontece e qual é o nosso papel enquanto público nisso inclusive qual é a nossa culpa enquanto público, nossa responsabilidade enquanto público no fato de que os portais de notícia LGBT não trazem as notícias que teoricamente a gente queria ler. Olá, meu nome é Renan Wilbert, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo ao meu canal se você é novo por aqui, não deixa de se inscrever no botãozinho aqui embaixo se você assiste nossos vídeos e ainda não é inscrito, não deixa de se inscrever porque isso faz o YouTube mostrar esse vídeo para muito mais gente, a nossa comunidade crescer cada vez mais fazer nossas conversas terem muito mais pessoas participando, né? E hoje essa conversa eu acho que a gente tem que falar de jornalismo LGBT e jornalismo a gente tem que entender que ele é composto de duas partes, né? Uma é a missão do jornalismo. Eu sou jornalista, me formei em jornalismo e o jornalismo tem a missão de mostrar para a população geral aquilo que ela precisa saber, aquilo que é relevante para ela. E aí eu falo o que precisa e não o que ela quer, porque tem muita coisa que a gente quer saber, mas não é exatamente o que a gente precisa, né? A gente quer saber fofoca, mas o que a gente precisa é saber coisas que impactam o nosso dia a dia. E aí tem uma máxima no jornalismo, que é jornalismo sem proposição ao governo porque os governos que estão lá, quem fala o que o governo quer não é jornalismo, é assessoria. Então é falar coisas que o governo não quer mostrar, porque o que ele quer mostrar ele faz propaganda para mostrar, fazer perguntas que os entrevistados não gostariam de responder porque aquilo que eles gostariam de falar, ele já fala nas redes sociais dele, as assessorias já mandam. É trazer coisas incômodas, né? Para as pessoas saberem, porque é relevante para as pessoas. É uma grande missão do jornalismo. Só que o jornalismo tem outra parte, que é a profissão, é aquilo que a gente faz como trabalho. E o jornalismo precisa sustentar a gente, pagar nossas contas, pagar nossa comida e fazer a gente prosperar, juntar nosso dinheiro para realizar nossos sonhos, viajar, comprar casa, fazer o que a gente quer fazer. Porque a gente trabalha para viver, a gente não vive para trabalhar. Ninguém quer isso. Então o jornalismo tem essa missão muito nobre, só que às vezes ela entra em conflito com a profissão. Porque quando você tem um site de notícias, você ganha mais dinheiro quando tem mais cliques. Mais cliques, mais dinheiro. Poucos cliques, pouco dinheiro, fim do site. Porque você não vai ficar até o Titanic afundar para você morrer, né? Você acaba encerrando o site e vai fazer outra coisa da sua vida, vai trabalhar em outro lugar porque o site não está dando dinheiro. Então quando você faz um site de notícias LGBT, você precisa que ele tenha muitos cliques para você conseguir se sustentar. E aí me diz, honestamente, o que tem mais cliques? Eu não estou dizendo os seus, ainda não cheguei nessa parte. No geral, você acha que as pessoas clicam mais o quê? Nos projetos de lei? Nas denúncias de violência? Em matérias falando de história LGBT? Ou na foto que tem o famoso com a mala marcando na sunga na praia? Ou no famoso que saiu do armário? Ou na separação na fofoca? É meio óbvio a resposta. Olha, eu fiz a faculdade e pode até existir gente assim, mas eu não conheci ninguém cujo sonho fosse ser jornalista de fofoca. Ainda que tenha, tenho certeza que a pessoa que sonha em ser jornalista de fofoca, ela quer ser um grande jornalista de fofoca que traz grandes furos. E não que fique passando o dia falando de miudeza de artista. Todo jornalista, ainda que o jornalista queira ser um jornalista que cubra celebridades, sonha em fazer a diferença na sua área. Porque quando a gente faz a diferença, a gente faz matérias relevantes, a gente traz informações que as pessoas querem ver, a gente ganha prestígio, a gente ganha prêmios, a gente ganha um monte de coisa. Mas só ganha prêmio, só ganha prestígio, quem tá vivo? Prestígio não compra comida? Prêmio não paga a conta? A gente precisa pagar as contas. O jornalismo LGBT, desde o seu início, ele tem um histórico de muita dificuldade em se pagar, em conseguir dinheiro. Se vocês forem estudar a história do jornalismo LGBT, da imprensa LGBT, você vai ver que muitos jornais e muitas revistas para o público LGBT duraram poucos anos, às vezes menos de um ano, poucas edições. E aí, por quê? Porque tinham dificuldade de conseguir anunciantes, tinham dificuldade de conseguir leitores. Eu vou dar um exemplo. Não sei se vocês conhecem o jornalista Neto Lucon. Ele tinha um site de notícias chamado N Lucon, que era exclusivamente dedicado a botar no ar notícias sobre a comunidade trans. O Neto é gay, cisgênero, mas ele dedicava seu trabalho a notícias da comunidade trans. E era um trabalho muito bacana, que acabou, porque ele não conseguia sustentar esse trabalho. Hoje ele faz outra coisa, continua na carreira jornalística, mas não tem mais o projeto dele do site fazendo notícias exclusivamente sobre a comunidade trans. Era um site que, na época, eu acessava quase todos os dias para ver notícias bacanas para compartilhar no Facebook. Lembra do Facebook? No Facebook da Igreja de Santa Xer na Terra. Outro exemplo. Com certeza você já ouviu falar da revista G Magazine. E aí, na sua cabeça, o que a G Magazine tem a ver com isso? Com jornalismo, que é uma revista de homem pelado. Você conheceu a G Magazine como uma revista de homem pelado? Porque foi a forma que a G Magazine conseguiu se sustentar. Porque nos primeiros anos da existência, ela trazia sessões de fotos mais eróticas, mas ela também trazia jornalismo, também trazia pautas relevantes para a comunidade gay, mais voltada para homens gays e bissexuais, né? E tinha a parte erótica, mas ela quase que ficava em segundo plano, ficava ali pau a pau, com pau a pau. Ficava ali junto com a parte de notícias, com a parte de reflexões, colunas. E a dificuldade de conseguir anúncios e leitores fez com que essa parte diminuísse e a parte erótica crescesse. E a revista continuou se sustentando, mas por causa da parte erótica. Porque era o que o público queria ver. Não adianta a gente trazer aquilo que edifica a sua vida se você quer fofoca. Não adianta a gente reclamar da falta de conteúdo edificante se a gente está procurando fofoca. Não adianta falar assim, ah, estou muito edificado, porém morri de fome. Ninguém quer isso. Todo mundo quer ganhar dinheiro para prosperar. A gente prefere fazer isso com um trabalho que tenha propósito, que faça um impacto positivo na vida das pessoas. Só que não adianta dar murro em ponta de faca viver querendo fazer a diferença na vida das pessoas e não ter retorno financeiro. Então chega um momento em que os sites estão precisando de mais cliques para conseguir mais dinheiro para se sustentar. E se eles tiverem que fazer uma escolha entre sua missão e o que paga a conta, lamentavelmente, os sites vão escolher pagar a conta. Porque se eles ficarem muito tempo escolhendo o que edifica, o que é a missão deles, o site vai fechar. E aí não vai existir nem site para você reclamar. E se não existe site de notícias LGBT, quem vai dar as notícias LGBT são os grandes jornais por aí, que vão chamar travesti no masculino, vão começar a falar algumas coisas toda errada, fora de contexto, que falta informação. Acaba sendo uma responsabilidade muito mais do público. Se o público começar a dar mais importância para notícias realmente edificantes, realmente com propósito, é isso que os sites vão fazer mais. e tem sites de notícias LGBT que são bons, tem sites de notícias LGBT que são razoáveis, e tem sites que são ruins. Só que os sites ruins só existem porque tem gente que acessa. E essa gente também é a gente. Em que notícias você clica? O que você busca? Eu criei um alerta no Google de notícias LGBT, eu recebo todo dia, eu vejo as notícias. Quando passa para mim o meu feed, seja do Twitter, seja do Instagram, seja de onde for, eu escolho o que eu clico e o que eu não clico. E baseado no que eu clico ou deixo de clicar, os algoritmos também vão mostrar mais dessas coisas. Então o sistema vai se retroalimentando. Então, antes de reclamar, acho que vale, sim, a gente perguntar o que eu estou fazendo para mudar isso enquanto público. porque todo jornalismo, todo meio de comunicação só existe porque o público existe. Um último exemplo é aqui no canal. Eu tenho vídeo falando de história LGBT, tenho outros vídeos falando de jornalismo LGBT, tenho vídeos de alguns assuntos sérios que conseguem menos de 500 visualizações. E aí eu faço um vídeo sobre o Big Brother que eu gosto de fazer. O vídeo sobre o Judo Vigor tem mais de 10 mil visualizações. Um vídeo sobre o Lucas Penteado tem mais de 20 mil visualizações. Os vídeos sobre o Big Brother explodem. Então, às vezes, eu quero fazer um conteúdo mais informativo, mas eu escolho fazer um conteúdo que vai dar mais visualização porque é o que vai fazer o canal continuar crescendo. Só que vai chegar o momento em que a gente tem que escolher. Então, você que assiste, na hora que termina o vídeo, aparecem dois quadradinhos aqui no canto da tela e você escolhe qual vídeo você vai ver. Ou você sai do vídeo, ou você vai ver outro vídeo. Qual você escolhe? O que vai falar do BBB ou o que vai falar de um outro assunto? Aqueles vídeos relacionados. Qual você clica? A gente tem que pensar na responsabilidade que o nosso clique tem, que a nossa audiência tem, mesmo sendo um só. Qual a responsabilidade da sua audiência no conteúdo que vai ser publicado daqui pra frente? Muito provavelmente, os conteúdos que continuarão sendo produzidos são os conteúdos que as pessoas mais assistem. Você é uma dessas pessoas. Então, antes de dar audiência, você pode até dar audiência pros dois, porque também é ótimo. Mas antes de dar audiência, pense bem na responsabilidade que a sua audiência tem. Então, muito obrigado por assistir esse vídeo até o final pra dar audiência pra esse tipo de conteúdo. e se você gostou, se você quer mais assuntos como esse, então você pode ajudar fazendo com que esse conteúdo chegue a mais pessoas, compartilhando no seu feed, mandando nos grupos de WhatsApp. Isso é uma outra forma muito bacana de apoiar o conteúdo que você gosta, o tipo de conteúdo que você quer. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final e a gente se vê no próximo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho